Bom, que o Brasil virou um ciclo de horrores, a gente já sabe. É surreal o tanto de gente abobada que anda solta por aí. As pessoas perderam a vergonha, a noção, perderam a dignidade. As pessoas não se importam, não têm o mínimo de constrangimento em serem ridículas para alcançarem seus objetivos, se submetem a qualquer tipo de coisa, mesmo o ridículo, a serem ridicularizadas. E na maioria dos casos, só para ter atenção. Sabe que há mais de, mais ou menos uns 20 anos, eu apresentava um programa numa TV comercial e eu tinha um quadro que eu recebia alguns profissionais da saúde mental, psicólogos, psicanalistas, e começou a surgir com mais força os coaches. É, eu andei entrevistando alguns. Teve um dia que eu falei, olha, gente, não dá. Essa gente aí, os coaches, não dá. Não quero mais entrevistar esse povo, não, meu. Porque saúde mental é uma coisa séria. Essa gente está aí prestando um serviço. E eu, de verdade, eu acho que eu tinha razão naquela época, porque o coach é aquele cara que fica, vai que dá! Você tem que ir no seu limite para você vencer. Você quer, tem que ir atrás. Dane-se a opinião dos outros. Antes, você tinha aqueles livros de autoajuda. Era culte você abrir um livro desse. Eu chegava no aeroporto, estava todo mundo lendo um livro desse. Eu ficava pensando, por que será que no aeroporto tem a maior concentração de gente lendo essas porcarias? Uma vez eu estava esperando um voo, cara. Naquela época, os voos atrasavam horas. Eu entrei numa livraria, pá, comprei um trem desse aí. Puta que pariu. Era um manual de como você ser um idiota. Uma vez eu estava na praia, uma praia bem bacana, assim, sabe? E eu vi um cara vendendo bilhete da Mega Sena. Depois eu vi outro, vi outro. Cara, bom, eu tenho seis filhos. E quando você vai na praia, uma praia mais família, a cada dois minutos passa um vendedor de picolé. Ou se não, passa aqueles caras vestidos de Homem-Aranha, de Batman, né? Vendendo algodão doce. Nessa praia que eu estava, era uma praia mais chica, assim, saca? A Vitoral Norte de São Paulo. Eu acho que era Santiago ou Paúba, alguma coisa assim. Que tem umas mansões, pé na areia, sabe? E toda hora passava um vendedor da Mega Sena. Eu fiquei olhando, cara. Aí eu pensei, cara, falei, claro, cara. Você está ali naquela baita praia. Umas lanchas na água. Atrás de você umas mansões. Aí passa um cara do nada vendendo bilhete da Mega Sena. E ainda fica gritando, acumulada! 120 milhões! 150 milhões! Tu compra! Baita censo de oportunidade desses caras. E guardadas as proporções, o que a gente vive hoje é exatamente isso. A sociedade moderna está adoecida. Aí aparece um... Sei lá, uma cartomante nas redes. Pronto! Resolvi meus problemas. Aparece uma forma, um método de se emagrecer rápido. Uma dieta. Pronto! Aparece um cara que foi corno. Que virou celebridade porque tomou um corno de uma mulher. Pronto! O cara vira coach pra cor. É. É o que tenta fazer o marido daquela... Aquela magrela alta. Ana Rickman. É. O cara foi até candidato a vereador. E teve votos, viu? Aliás, ele ganhou um monte de seguidores quando a treta estourou. Tem de tudo. O maior exemplo disso é o Pablo Marçal. O cara teve mais de um milhão e meio de votos pra ser prefeito da capital de São Paulo. E esse cara aí mostra toda a essência dos coaches. Vale tudo. Ele pega a sua maior fragilidade e investe nela. No caso do Pablo Marçal, ele se especializou em pegar pobre que quer ser rico. Classe média que quer ser rico e é um puta duro. E toma dinheiro dessa gente. É isso. É assim que ele construiu a vida dele. É igual o vendedor da mega cena da praia. Foram os coaches que lascaram com muita gente aí, viu? Eu vi agora que o prefeito do Sorocaba convidou o Pablo Marçal pra trabalhar com ele lá na prefeitura. Lá em Sorocaba. Sorocaba, pra quem não sabe, é uma cidade aqui do interior, aqui do interior de São Paulo. Esse prefeito ficou conhecido porque quando o presidente Lula trouxe uns brasileiros que estavam lá na Ucrânia, ele foi lá receber um pessoal de Sorocaba. E no meio tinha uma moradora da cidade que era amiga dele, apoiadora dele, sei lá. E eles fizeram um teatro. Ela agradecendo o prefeito por ter trazido ela de volta. Ou seja, o prefeito de Sorocaba mandou um avião pra Ucrânia. É o fim do mundo, né? As pessoas não têm constrangimento nenhum. Agora, esse prefeito quer que o Pablo Marçal seja secretário municipal. Ele diz que o Pablo é um empresário de sucesso, uma referência. O dia que nós viemos parar, hein?